Deixa eu te fazer uma pergunta, um seguro de vida aqui pra elas, assim, vamos supor Ah, minha esposa caiu da escada sem querer, eu quero pegar um milhão, eu consigo? Não? Tipo assim, quer matar Não, 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 eu quero dizer assim, vamos supor Ah, a Mayla, sei lá, inflamou o cutículo da unha e veio faltar Tinha algum como eu pegar um quadrana alta? Não, porque por acidente, ela tem que ficar inválida de trabalhar, você tem que tirar um olho dela, arrancar uma perna Se arrancar um olho, uma perna, aí tipo, aí um milhão, dá pra fazer Recebe isso por acidente Recebe por acidente Tá Você não vai arrancar meu olho, mano? Não, agora vamos conversar com você Não, você não vai Vamos conversar com você rapidinho Amor, presta atenção, amor Quebrou um... Vamos lá, arrancou esse dedo aqui Amor, dependendo da parcela que a gente colocar ali, cento e poucos por mês Nós pedimos um milhão Então não precisa você morrer, vida Arrancar meus dedos Arrancar meus dedos, tá bom Vida, só os quatro aqui, você nem usa muito esse Deixa eu só explicar Deixa eu só explicar, amor Amor, confia, confia Ai Vai pegar um milhão, amor Vou ficar sem dedo Mas com um milhão? E depois como é que eu vou fazer pra... Vai, um milhão É um milhão, amor Confia Amor, para de graça, amador Amor, então arranca pelo menos o do pé Rã com o 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 céu Não, rã com o pé Amor, rã com o céu Amor, você rã com o pé não é de um milhão Rã com o pé Rã com o pé, amor Rã com o pé Rã com o pé